Eu não sei o que fazer isso Ei galera, tudo bem com vocês? Eu espero que seja o que é que tá tudo ótimo No vídeo de hoje eu vim fazer um arrume-se comigo E daí tu me pergunta Bia, onde você vai essa cara de doida? E daí eu te respondo Lugar nenhum Daí você diz Então por que você vai fazer um arrume-se comigo? E daí eu te digo A gente tem que se arrumar pra gravar vídeo Então hoje é um arrume-se comigo pra não sair de casa Porém, pra gravar vídeo Sim, eu tenho um Justin Bieber tamanho real De 16 anos na minha foto e ninguém tem nada a ver com isso Vamos lá! Então a primeira coisa que eu vou fazer Eu sempre gravo os vídeos com meu cabelo naturalzão assim E vocês provavelmente já estão cansados O que eu vou fazer? Cachos? Não Eu vou alisar ele mais Pra deixar ele escorrido E eu vou usar A minha escova Que alisa E agora eu vou usar esse olhinho aqui Finalizador Meu anjinho que assiste esse vídeo Neste momento Já dê um like no vídeo Porque deixa eu explicar Não é apenas dar um like no vídeo O like ele ajuda o YouTube A entender Que você está gostando do vídeo Porque o YouTube ainda não desenvolveu aquela tecnologia de ler mentes Então o único jeito do YouTube De euzinho aqui saber que você está gostando do vídeo É se você der um like meu anjo Então já deixa o like se você está gostando desse vídeo E ainda nem chegou a melhor parte A melhor parte é a maquiagem que eu planejei para o dia de hoje Eu também queria pedir pra vocês darem ideias de vídeo Deixarem perguntas Se vocês querem vídeo que eu respondo perguntas Deem ideias do que vocês querem assistir Porque gente Eu realmente amo gravar vídeo E eu amo quando as ideias de vocês conciliam com as minhas ideias E eu consigo fazer alguma coisa que vocês realmente querem assistir E pode deixar que no final desse vídeo eu vou mandar beijo Pra todo mundo que pediu pra eu mandar beijo Porque tem umas gracinhas maravilhosas que assistem meu vídeo E pede beijo E acho tão bonitinho Agora chegou a parte que a gente mais gosta Coloquei aqui um colarzinho Porque depois eu vou gravar toda assim Fina E então a primeira coisa que eu vou usar É o primer da Ruby Rose Eu vou corrigir minha sobrancelha Com esse duozinho Quartetinho da Max Love Que eu já mostrei Tá quase no pó da rabiola já E eu amo, amo, amo demais esse quarteto Tô ficando mal Que esse gelzinho já tá acabando aqui Porque eu uso tanto Ele ajuda a pigmentar a sombra E deslizar mais fácil Ó, e daí não fica igual Não fica nem perto de ser igual Porque as minhas sobrancelhas não são iguais Então, mas é o que eu consigo Então Dá pra enganar E daí agora Eu vou usar esse Esse Qual que é o nome que eu acerco? É, esse corretivo mais claro aqui Pra fazer de base Na minha pálpebra Porque eu tô com umas olheiras assim Complicadas E ele já ajuda a dar uma pigmentada também na sombra Eu vou usar primeiro um marrom mais quentinho Pra esfumar Ele nem parece tão quentinho aqui Mas ele é Quentinho Uma cor mais quente Mas ele é Eu vou usar ele Pra dar uma esfumada Daí eu vou pegar O meu pincelzinho De esfumar mesmo Que não tem problema Que depois eu vou ter que lavar de qualquer forma E vou molhar com um pouquinho de soro E tá geladinho Esse soro que eu deixei na geladeira E daí Eu vou pegar essa paleta aqui E vou pegar esse azulzão escuro aqui Esse azul marinho E vou esfumar um pouquinho Abaixo Do meu esfumado marrom Então ó Você vai esfumando Dentro do marrom Agora que esse meu pincelzinho Gordinho aqui Eu vou molhar ele também Pra ajudar a pigmentar mais a sombra E vou fazer uma misturinha agora Desse azul O que eu usei pra esfumar foi esse Vou usar esse daqui Que é um azul bem parecido Mas não é igual Vou misturar com Esse azul aqui O de cima E vou colocar ele só na pálpebra móvel agora Não vou esfumar Eu vou Eu vou depositar ele na minha pálpebra móvel Daí com esse lado aqui Que ele é um pouco Ele é gordinho também Mas ele é um pouquinho mais comprido Olha isso Saiu tanto sombra Ele é um pouquinho mais compridinho Eu vou passar uma sombra mais clarinha Que vai ser uma misturinha também Vai ser uma misturinha Dessa daqui Que é um pouquinho mais clarinha Eu vou passar no canto interno Pra dar aquele um pouquinho de degradê Com essa daqui Eu vou usar meu delineador Delineador em caneta da Tango Que é esse daqui Limpar aqui meu rosto Porque ó Dá até pra ver agora Caiu horrores de sombra no meu rosto Caiu muito, muito mesmo Ainda bem que eu não fiz a pele antes Senão eu estaria me estressando agora Limpei O que eu vou fazer? Eu vou passar a primer de novo Nesse pedaço que eu passei O demaquilante Enquanto seca meu primer também Já molhei minha esponjinha Eu vou colocar um cílios por x Eu vou fazer uma misturinha de base Eu não tenho aquelas palitinhas Às vezes a mistura que eu faço Eu uso a minha paleta Como lugar de fazer mistura Porque a gente é dessa A gente improvisa Daí eu vou usar essas duas bases aqui A da Revlon e a da Ruby Rose Ruby Rose L4 Revlon é 370 Ela não é a minha cor Tá bem longe de ser a minha cor Ela é mais escura E eu comprei errado mesmo Quando eu fui pros Estados Unidos E aí ela fica laranja Se eu tocar ela só na minha cara Se dependesse só da base da Ruby Rose Eu não precisaria passar pó Mas como tem a da Revlon misturada Que é mais cremosa Eu com certeza que ela fica grudadinha Então dá um aspecto ruim Eu vou passar esse corretivo aqui Só pra ser mais preciso Perto da onde tem a maquiagem Aqui Uma esponjinha Uma esponjinha Vou usar o pó translúcido da Mori Tadinho Tá todo quebrado Nem vou conseguir mostrar pra vocês Porque ele é compacto Mas eu vou usar O pó da Mori pra selar Ó Ele é translúcido Porque Como o reboco já tá grande Se a gente tacar um pó Mas vai ficar feio de um jeito Que eu não sei nem explicar Eu vou fazer O baking aqui Deixar ele um pouco absorver Aquele que eu usei Como eu usei Corretivo cremoso É bom Agora eu vou usar Meu kabuki Powder bronzer Da NYX Daí eu dou uma pressionada Assim Pra encaixar certinho Aqui Porque eu não tenho As maçãs marcadas Eu tenho A bochecha gorda Vou usar Esse pincelzinho Bem bonitinho Chanfradinho Pra fazer aqui no nariz O contorno E afinar Essa napa Daí agora Eu vou tirar Esse monte de pó Translúcido daqui Vou passar a esponjinha Pra dar a espalhada Vou pegar Essa parte aqui Ela bem fininha Esse pincel bem fininho E vou pegar Um pouquinho da sombra clara E daí com esse mesmo Um pincel Vou pegar o tom mais escuro E vou passar só Na parte exterior Um pouquinho pra baixo Então agora Eu vou aplicar a máscara Eu amo essa baratinha Da Tango Dois em um Mas da Tango E só da Tango As outras pra mim Não funcionam Enquanto seca Antes de eu passar Outra camada Eu vou passar o blush Da Ruby Rose B18 Até decorei De tanto que eu uso Eu vou passando O meu iluminador Dessa vez Eu vou dar uma Umedecida no meu pincel Eu gosto muito De passar com o pincel De língua de gato É... Eu sei que é estranho Mas eu gosto E por último O batom Eu vou usar o nudezinho Porque a gente já tá Com o olhão Então Cabe bem o nude Ó E ele fica Bem power Bem power Voltei E esse foi o vídeo A parte de roupa Do arrumce comigo Não vai rolar muito Porque assim Só tô com a blusa E com o colar mesmo Aqui embaixo Eu tô com shorts Então Espero muito Que vocês gostem Desse tipo de vídeo Se você gosta Desse tipo de vídeo Por favor Me dá um like Porque aí O vídeo vai ser Mais recomendado Pra mais pessoas E pra chegar A mais pessoas Você também pode Compartilhar esse vídeo Com uma amiga Que você acha Que vai gostar muito Dessa maquiagem azul Comenta aqui embaixo Se você gostou Desse tipo de vídeo Comenta aqui embaixo Suas sugestões de vídeo E tudo mais Aquilo que eu falei No começo do vídeo Eu disse que eu ia mandar beijo E eu vou mandar beijos Achei um aqui E as Min Tavares Pediu pra mandar beijo Pra ela Sempre comentem Quase todos os meus vídeos Se não todos Um beijo Muito obrigada Pelo carinho Por comentar em todos os meus vídeos Por me ajudar A crescer no canal Por divulgar E continuar fazendo tudo isso Mandando pra suas amigas Quem sabe elas viram Seguidoras também Achei mais uma fofa Achei mais uma fofa aqui A Julia Margoni Crespo Um beijo Muito obrigada Por assistir meus vídeos Por compartilhar Por comentar nos meus vídeos Compartilha pra suas amigas Quem sabe elas viram Seguidoras também Muito, muito obrigada A Madalena Rocha Disse Me manda beijo Beijo de Portugal Meu Fiquei chocada Quando fiquei sabendo Que gente de Portugal Me assiste Um beijo Pra todas as meninas E meninos de Portugal Que me assistem Eu fui ver no Analytics E realmente tem uma porcentagenzinha De gente de Portugal Que me assiste E meu E o último recadinho Que eu queria dar pra vocês É que tem uma galera Que sempre tá pedindo Meu WhatsApp E gente Eu mal uso o WhatsApp Eu uso o WhatsApp Literalmente pra falar Com a minha mãe Com o meu pai Com o meu namorado E só Tem uns grupos lá Que eu tô Mas eu nem falo direito Posso perguntar pros meus amigos Se eles querem falar comigo Eles tem que me ligar Ou mandar mensagem Tipo Bia pelo amor de Deus Me responde Porque eu não uso Meu WhatsApp Então Se você quer falar comigo Me manda uma mensagem Lá no Instagram No direct do Instagram Que eu respondo lá Tudo bem? Não vai rolar o WhatsApp Porque Primeiro que é meu número pessoal Segundo que eu não uso Então Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau